Olá, galerinha da segunda série! Tudo certinho com vocês? Sejam bem-vindos à aula número 97 de língua portuguesa. Legal ter vocês aqui comigo hoje, mais um dia. Mas antes da gente começar, não esquece, vai lá no teu classroom, eu deixei lá uma atividade 97, dois exercícios para você responder e garantir a tua presença. Professora, não tenho acesso ao classroom, não tem problema. Faz atividade no caderno e entrega no teu colégio para garantir a presença da aula de hoje, tá bom? Agora, uma outra coisa muito importante que eu quero falar para vocês. Taca o teu caderno aí, taca um lápis, segunda série, ano que vem é ENEM, ano que vem é vestibular, vamos estudar juntos, certo? Faça as suas anotações aí, deixa tudo bem certinho para a gente estudar. Vamos lá então? Vamos ver o que a gente vai aprender hoje? Então, os objetivos da nossa aula de hoje são ler compreensivamente uma crônica, a gente já leu uma na semana, na aula passada e agora a gente vai ler uma hoje, né? Identificar informações explícitas em um texto, identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações, inferir uma informação implícita em um texto, reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão, estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto e, por fim, reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos morfossintáticos. Então, vocês já viram que a gente tem bastante trabalho para fazer. Vamos lá então? Vamos começar? Lembrando então, na aula anterior, na crônica, né? A gente aprendeu um pouquinho sobre crônica e a gente viu que na crônica os fatos do cotidiano, eles são narrados de forma literária e pessoal. Geralmente, isso é feito revelando alguma reflexão do autor sobre um tema da vida cotidiana. Então, lembra a palavrinha crônica, né? Cronos, tem a ver com tempo. Então, pega alguma relação, alguma coisa que está acontecendo no momento e escreve uma reflexão, às vezes uma sátira, né? Às vezes um meio, até parece uma opinião sobre algum assunto do momento. Vamos ver a crônica que eu trouxe para vocês hoje. Vamos ver? Feliz por nada. Geralmente, quando uma pessoa exclama, estou tão feliz, é porque engatou um novo amor, conseguiu uma promoção, ganhou uma bolsa de estudos, perdeu os quilos que precisava ou algo do tipo. Há sempre um porquê. Eu costumo torcer para que essa felicidade dure um bom tempo, mas sei que as novidades envelhecem e que não é seguro se sentir feliz apenas por atingimento de metas. Muito melhor é ser feliz por nada. Digamos, feliz porque maio recém começou e temos longos oito meses para fazer de 2010 um ano memorável, feliz por estar com as dívidas pagas, feliz porque alguém o elogiou, feliz porque existe uma perspectiva de viagem daqui a alguns meses, feliz porque você não magoou ninguém hoje, feliz porque daqui a pouco será hora de dormir e não há lugar no mundo mais acolhedor do que a sua cama. Esquece! Mesmo sendo motivos prosaicos, isso ainda é ser feliz por muito. Feliz por nada. Nada mesmo? Então, tenho já um quiz pra você, né? Vamos pensar um pouquinho sobre a leitura, sobre o que a gente leu aqui? Gostou do comecinho dessa crônica? Olha só. Primeiro, o texto que estamos lendo é uma crônica, ok? A cronista, ela escolhe repetir nessa primeira parte a palavra feliz por onze vezes. Onze vezes ela usa a palavra feliz. Por que ela fez isso? Letra A, para enfatizar a palavra sobre a qual ela quer que pensemos na crônica? Letra B, porque não sabe que foi um erro ela repetir a mesma palavra tantas vezes? Ou letra C, porque não existem sinônimos para essa palavra? Então, por que será que ela fez isso? A, B ou C? Eu vou dar um tempinho pra você, você pensa direitinho e a gente já volta. A, B ou C? Eu vou dar um tempinho pra você! E daí, você respondeu para mim? Viu lá o que era? Então, a gente está aqui com esse quiz. Por que ela repetiu 11 vezes a palavra feliz? Será que foi para enfatizar? Por que não sabe que foi um erro repetir tantas vezes? Ou por que não existem sinônimos para essa palavra? Por quê? É lógico, né, meus amados? Ela quis enfatizar a palavra sobre ela qualquer que a gente pensemos na crônica. Então, ela enfatiza aquilo. Então, por isso, ela fala várias vezes. Feliz, 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 muitas vezes. Ok? Vamos lá? Mais um exercício para você e esse está bem tranquilo. Olha lá. Geralmente, quando uma pessoa exclama, estou tão feliz, é porque engatou um novo amor, conseguiu uma promoção, ganhou uma bolsa de estudos, perdeu os quilos que precisava, ou algo do tipo. Por que o trecho em destaque foi escrito entre aspas? Estou tão feliz. Está entre aspas. Com letra maiúscula e com ponto de exclamação. Repare que estou tão feliz, está no meio do parágrafo. Certo? Está com letra maiúscula, tem ponto de exclamação, está entre aspas. Por que isso está acontecendo assim? Quero que você pense bem direitinho. Eu dou um tempinho para você, a gente já volta e você explica essa para mim. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Faça isso, faça aquilo, a troco. Quem garante que todos chegam lá pelo mesmo caminho? Particularmente gosto de quem tem compromisso com alegria, que procura relativizar as chatices diárias e se concentrar no que importa para valer e assim alivia o seu cotidiano e não a tormento dos outros. Mas não estando alegre é possível ser feliz também. Não estando triste, felicíssimo igual, porque felicidade é calma. Olha lá um quiz para você. A autora do texto diz que gosta de quem tem compromisso com A, com outras pessoas, B, com suas opiniões, C, com o respeito ou D, com a alegria. Você lembra agora? Pensa aí bem rapidinho e a gente já volta para comparar nossa resposta. Música 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 Você respondeu para a gente? Vamos ver como é que foi aí? Vamos comparar nossa resposta? Então, a autora, ela diz que gosta de quem tem compromisso com o quê? Outras pessoas, suas opiniões, o respeito ou a alegria? Opa, a alegria, né? A alegria é que ela gosta que as pessoas têm um compromisso com a alegria. Ela diz que é muito importante isso. Por quê? Vamos ver? Olha o exercício dois aqui, vou deixar para você. Talvez passe pela total despreocupação com essa busca. Essa tal de felicidade inferniza. Faça isso, faça aquilo. Ah, troco! Quem garante que todos chegam lá pelo mesmo caminho? Particularmente gosto de quem tem compromisso com a alegria. Que procura relativizar as chatices diárias e se concentrar no que importa para valer. E assim, alivia o seu cotidiano e não a tormento dos outros. Olha lá o exercício dois ainda. Mas não estando alegre, é possível ser feliz também. Não estando realizado também. Estando triste, felicíssimo igual. Porque felicidade é calma. Então, por que a cronista afirma que essa tal de felicidade inferniza? Explica para mim, o que ela quis dizer, essa tal de felicidade inferniza? Primeiro ela diz feliz por nada, fala algumas coisas e de repente ela solta essa bem no meio. A tal da felicidade inferniza. Explica para mim o que ela quis dizer com isso. Vamos interpretar esse trechinho? Eu dou um tempinho para você. E a gente já volta. Eu dou um tempinho para você. 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 Legenda Adriana Zanotto E daí, o que você respondeu para mim? Vamos ver? Vamos ver, comparar as nossas respostas? Então, olha aqui. Por que, segundo a cronista, não existe um caminho certo para se chegar à felicidade? Segundo a narradora, mesmo não estando alegre, é possível ser feliz. Ou não estando realizado, também dá para ser feliz. Até estando triste, dá para ser feliz, porque para ela a felicidade é calma. Então, ela difere dos conceitos por aí de felicidade. Então, ela diz que até triste a pessoa pode ser feliz. Vamos ver mais um trechinho? Olha o exercício 3. Talvez passe pela total despreocupação com essa busca, essa tal de felicidade inferniza. Agora, a gente vai fazer uma atividade bem interessante. A palavra felicidade, com certeza, é uma palavra derivada da palavra feliz, certo? Está me acompanhando aí? Felicidade vem de feliz. Feliz é a palavra primitiva e felicidade é a palavra derivada. Agora, eu quero que você fale para mim. A gente já concordou que é uma palavra derivada. Mas qual foi o processo de formação de palavras que foi usada nessa derivação? Ela fez uma derivação sufixal, de feliz para felicidade, foi acrescentado um afixo ao final da palavra primitiva. Ou ela fez uma derivação prefixal, foi acrescentado um afixo no início da palavra primitiva. Como é que foi isso? Então, a gente já sabe que é derivação. Mas de qual tipo? Derivação sufixal ou derivação prefixal? Pensa direitinho aí, feliz para felicidade. Pensa bem direitinho e a gente já volta, tá bom? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto